Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para vocês que estão chegando agora e para o seu coração. E para vocês que já acompanham o canal, sabem que eu apareço aqui sempre quando existe um motivo muito especial. E vocês lembram na semana passada, quando a gente fez a live com as meninas dos Cristais de Andara, a Clarice e a Isabela? Pois é, a live foi um sucesso e elas são umas queridas e vocês não vão acreditar. Adivinha? Gente, a minha Andara chegou e eu resolvi abrir esse presente aqui com vocês. Eu estou muito emocionada. Então, gratidão a Isabela e a Clarice pelo carinho, pelo apoio de vocês. E eu sempre digo, né gente, o canal é nosso, ele é meu, ele é seu, ele é de todos que ressoam conosco. E agora chega de blá, blá, blá e vamos abrir o presente. E olha só a delicadeza dos detalhes. Gente, toda Andara que chega, ela chega assim para vocês. Eu vou só tapar meu endereço, mas olha só a riqueza de detalhes que ela colocou aqui, ó. Gratidão, com carinho. Então, as meninas disseram que os Cristais de Andara, quando chega na casa das pessoas, elas chegam através do amor, né gente? Então, vamos lá abrir essa caixinha. Eu estava esperando muito por esse momento. Vou ver aqui com vocês essa caixa. tchan, 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 tchan. É a primeira vez que eu estou abrindo a Andara. Ai, que lindo. Clarice, Isabela. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ah, Clarice, na nossa conversa. Azul, né, tinha me tocado. E quando ela viu a pedra, ela disse assim para mim, Michelle, ela estava tão piquititi. Tocou outra Andara no meu coração. E olha só, gente, que delicadeza quando chega Andara aí para vocês. Ó, eu estou muito feliz e muito agradecida. Vamos ver. Olha só a delicadeza que as meninas preparam as andaras para cada cliente que recebe. Olha só, que lindo. Olha a delicadeza. Ah, e aqui tem um bilhetinho. Elas disseram que sempre vem com uma mensagem dos anjos. E está aqui a minha Andara. Que lindo. Gratidão, Clarice. Gratidão, Isabela. Ai, estou extremamente emocionada e muito grata. Vamos ver como é que elas são. Eu vou ler a mensagem para vocês. E aí, em seguida, eu já mostro o cristal para vocês de Andara. Cristal Andara. Sentiu o chamado? Então, você é um guardião. Use com responsabilidade. Olha que lindo, gente. Parabéns, Trabalhador da Luz. Agora você é um guardião do cristal de Andara. Andara são super seres conscientes, vibracionais que ajudam a expandir a consciência e acessar estados superiores de consciência. Ativar o DNA dormente, aumentar a taxa de manifestação, limpar, balancear e alinhar todos os chakras. Ativar os chakras superiores, receber conhecimento e acessar sabedoria de outras dimensões. Mundos, reinos, bem como os nossos eus superiores. Conecta você à quinta dimensão. Conecta você a dragões, fadas, unicórnios, etc. Nosso planeta Terra agradece. Gratidão. Gente, eu estou muito emocionada. Vamos, então, olhar o cristal que chegou aqui. Olha só que delicadeza. Vem num saquinho. Ai, que linda, gente. É demais. Olha só que linda. Eu vou colocar aqui para vocês. Essa é a minha Andara. Clarice Isabela, eu desejo imensamente muito sucesso, muita luz no caminho de vocês. Vocês são pessoas, seres muito iluminados e que têm uma missão incrível. E como vocês falaram, né? Cada pessoa que recebe o cristal de Andara tem uma missão muito linda e uma responsabilidade muito grande. E eu recebo com todo o meu amor e todo o meu carinho. E para a gente finalizar, eu tenho uma mensagem para você. A ressonância quântica explicada pela física quântica diz que um corpo de energia transmite energia para outro corpo que transmite para um grupo. E se isso acontece, imagine agora vários integrantes passando essa energia para um grupo, criando uma rede energética que te impulsiona a avançar cada vez mais e mais. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma. E ela lhe coloca em um fluxo, ajudando você a entrar em um fluxo universal que abre seus caminhos de uma forma incrível. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar junto com vocês. Namastê.